Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com esse mineiro de Belo Horizonte, cantor, compositor, produtor musical. Bem-vindo ao Balaio! Prazer! Gugu de Souza! Prazer todo meu, prazer todo meu de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, a madade de batidez, essa coisa da música, e o que eu puder fazer pela música, eu vou fazer sempre. Com amor, né? Sempre a multa. Aí o sucesso é garantido. O sucesso é secundário. Satisfação pessoal é sucesso. Depende da interpretação do sucesso. É verdade. Tem gente que acha que fazer sucesso é ir no Faustão ganhar dinheiro. Eu acho que sucesso é a realização pessoal, de você se sentir bem naquele momento. E ir no Faustão ganhar dinheiro é fama, é outro processo. Exatamente. Eu tô nessa linha aí também. Bom, Gugu, vocês já são mais de 25 anos de história aí, mas antes de você consolidar aí no samba, no pagode, você já passou aí pelo rock, gospel? Eu fui baterista de banda evangélica, baterista de banda de rock, depois toquei guitarra e violão na banda evangélica também. E aí, de repente, caí no samba. Aprendi a tocar cavaquinho. Não foi nem por opção, não, porque na favela onde a gente morava, a gente fazia muito samba e não tinha quem tocasse instrumento de corda. Aí os caras falaram, ó, quem tem que aprender? Aí apareceu um cavaquinho, levantei o dedo e falei, ah, vou eu aqui. Aí pintou a oportunidade de entrar pro nascimento do samba, de um amigo que era o rapaz, era a namorada da minha prima. Ela falou, ah, o pessoal tá montando um grupo, tá precisando de um cavaquinho, se você não quer ir não. Eu falei assim, quero. Só sabia tocar três músicas. Na cara e coragem. Na cara e coragem, cheguei lá e comecei, falei com eles, ó, eu tenho a vontade, se vocês tiverem paciência de esperar eu aprender, eu vou com vocês. Aí o Alexandre, que foi o real fundador do grupo Nascidos do Samba, que é meu chará, que eu também chamo Alexandre, apesar de eu não chamar de guru, ele e o Roninho do montaram o grupo e eles saíam depois e eu pedi pra continuar com o nome e caminhei. Nessa história aí foram 18 anos aí. 18 anos de Nascidos do Samba. Três CDs? Três CDs. Muita... Muita história pra contar. Muita batalha, mas foi com muito amor. E o nome do Nascidos do Samba eu vou carregar pro resto da vida, que foi ali meu pontapé com a música, que foi onde eu adquiri credibilidade no meio musical de Belo Horizonte. Se não fossem as pessoas que lá participaram, não estariam de todas. Você falou o seu início, então o início foi mais na percussão mesmo? Foi, eu comecei com oito anos de idade, na verdade, tocando em blocos caricatos aqui em Belo Horizonte. Tocava com a tarol, comecei com o tamborim, depois passei com o tarol, aí quando eu comecei a tocar percussão no meio de samba, eu tocava repito de mão, e fui aprendendo vários instrumentos, e tem um detalhe, quem quer aprender tudo, acaba não aprender nada. Então é meu caso. Eu sei tocar um pouquinho de tudo, quando você toca nada. A modéstia, a modéstia. Não, você toca um pouquinho de tudo, mas não toco nada. Mas aí eu tive essa oportunidade, e hoje, as pessoas que estão entrando na voz, tem o que eu falo, o primeiro passo é a humildade, para estar chegando devagar, e se você não compartilhar o que você sabe com os outros, você não vai gabiando, porque sozinho ninguém chega, isso é fato. eu não quero o que eu consigo para mim, eu não guardo só para mim. Compartilhe com todas as pessoas, quem quiser aproveitar e seguir junto, mora, caminhar junto. Caminhar junto fica mais fácil. Você sempre fica mais fácil. Fica mais fácil. Bom, se a gente estava falando da história aí, nas redes do samba, três CDs, são várias composições suas, não é? São. Quanto que vem esse lado compositor aí do Hugo? Viu? Nossa, a primeira música que eu fiz, chama Surpresa do Amor, foi gravada pelos Neguinhos, e a música foi até um sucesso aqui em Belo Horizonte, hoje em dia, muita gente conhece, é bem encantada. Dá para falar um pedacinho aí? Dá, gosto. Vamos lá. Dá o refrãozinho aí, vamos ver. E aí, você vem com a surpresa, põe as cartas na mesa, e diz que me ama. Sei que fui um tolo, a não perceber, sabe que eu também quero amar você. Oh, beleza. Show. Essa foi a primeira composição, engraçado, porque quando eu acabei de fazer, eu mostrei para minha esposa. Ela falou assim, não, escuta essa música aqui. Ela não é aquela música, não. Nossa, essa música é do Catinga, ele é bonita. Ela disse, não, não é do Catinga, não. Eu acabei de fazer, que é a gordo de ela, eu sei que fiz. Foi, fui. Aí, eu não tinha coragem de mostrar, eu tinha vergonha de mostrar as músicas para as pessoas. Mas isso é normal com o compositor? É. A gente vem aqui conversando, sempre no início, o compositor, ele fica meio travado mesmo. Mas isso não foi no início só, não. Isso foi um, foi um período bem grande, porque mesmo depois, o pessoal cantando essas músicas, eu não tinha, eu não mostrava as músicas, até que eu conheci um rapaz, o Ricardo, que tem apelido de doçura, que é a maquinha, do som da Batucada, e a gente falando de música, eu falei, pô, eu tenho umas músicas, me mostra e tal, já me fala das suas músicas. Comecei a mostrar as músicas, ele falou assim, você não pode deixar esse bardado, não. Sai da gaveta, tem que mostrar isso aí pra todo mundo, começa a cantar, começa a mostrar pro pessoal, começa a mostrar pros outros grupos, aí eu comecei a fazer, aí hoje tem música com muita gente, e um bocado de gente gravando música, eu tô bem feliz, com esse jeito rumo que as coisas estão tomando aí. E essa cena, o Torol de BH de Minas, no sábado, tá muito legal, né? Tem muita gente que ouve. Oh, bastante, bastante, eu tive a oportunidade, tô tendo a oportunidade de gravar com Adriana Araújo, que é uma menina de simplicidade, cantora, eu tive a oportunidade de gravar, agora ficou pronto, a música com a Júlia Sigueira, que chama Cresceu, uma música muito bacana, tem a Cidade do Amaral, que vai gravar uma música minha, que chama Minha Infância, tem o Marado Planeiro, que teve equipe que me pediu música também, eu mandei pra ele lá, tem o pessoal do Nossa Roda, que tá gravando uma música minha, com a composição com Amarillo, o Hugo da Cuica, fiz a composição com o Evandro Belo, que é o Glauquinho, que é de simplicidade também gravou, o pessoal do Simplicidade vai gravar uma música minha. Pachão de bola, então o Hugo tá um compositor, o pessoal do Santa Batucada, toca uma música minha toda, com a composição minha, do Daniel e do, do Geórgia, eles tocam toda quinta-feira, no Samadias lá, chama Penha, no Partidual, todo mundo canta, então, eu tô muito feliz. Aí o sucesso vem aí, né? O sucesso vai aí, né? É, a gente fica, tipo assim, eu fico pensando, que deve passar uma cabeça a esses compositores, que já são famosos, mas como é que é a multidão de gente cantando uma música? Eu, quando eu vejo uma, eu já fico emocionado demais, quando eu vejo meus filhos cantando no meu quarto lá, eu tô no quarto, eu falo, pô, meu menino, quero cantar uma música ali, bacana. Exacional. Aí, não tem dinheiro que paga esse nome aí? Tenho. 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 Bom, você mencionou aí, os Neguinhos, também tá na sua, na sua história aí, né? Sim. você confessou aqui em off, que você tá no meio, Neguinhos, eu era o Narcidas, aí o Narcidas deu uma parada, aí o pessoal do Neguinhos me fez o convite, eu fui, fiquei lá durante um ano, acho que um ano, uns dois meses por aí, é, outra escola musical bacana, mas inclusive eles vão fazer um show agora, até pra relembrar os velhos tempos da turma lá, só esse show mesmo, e foi uma escola musical muito bacana, fiz muitos amigos lá, que estão até hoje, e depois eu voltei pro Narcidas, que era, não sei, eu não tinha um imã, que era, o Narcidas era a minha raiz, que eram os estilos totalmente diferentes, né? Os Neguinhos, era uma banda mais sungada, o pessoal dançava, aquele negócio, e o Narcidas era o negócio mais pra samba mesmo, aquele negócio mais legal, mais legal, e eu gostava muito que a gente fazia, e eu peguei e acabei voltando, mas nos Neguinhos eu fui muito feliz enquanto eu estive lá. Muito bom. Bom, a gente falou aí também que sou lá do produtor, Sim. A gente tem, você produziu o CD Canta, Samba, BH, você pode falar pra gente um por bom dessa produção aí? Por coincidência, o Tavinho Leandro esteve aqui com a gente pouco tempo, e falou desse CD, ele participou, né? eu tinha convidado primeiro o Ricardo Barrão, ele muito corteza, ele virou e falou assim, ó, a bola da vez é o Tavinho, porque ele tinha recém saído do The Voice, ele falou assim, pô, dá uma oral pro menino, e passa essa música pro menino cantar, ele foi e fez lá um trabalho bacana demais, não sei se vocês já estão me importanando. Sim, pode, 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 mas, nesse CD participaram vários artistas em Belo Horizonte, o Eduardo Gatão, o Nonato, o Sona Batucada, deixa eu lembrar todo mundo, vou lembrar todo mundo, o Simplicidade, a Marina Gomes, o que mais? Como é que é o nome do menino lá, gente? Samba de Classe, também participou, Simplicidade, eu já falei, Marcos Valente, Lado Raiz, também participou desse CD, o Grupo Irreverentes, cantando uma música, fizeram uma releitura da música do Fabio Interreira, que tinha sido gravada, há um tempo atrás, há um tempo atrás, e foi um CD que saiu, assim, acho que o pessoal não esperava a produção do jeito que foi, foi muito bacana mesmo, muito bem gravado, não deixou a desejar nada para CDs que são gravados em Rio, São Paulo, porque o pessoal tem esse problema com Belo Horizonte, a gente tem esse problema sério de se diminuir perante aos outros, a gente acha sempre que a grama do vizinho é melhor, eu sinto que isso tem mudado um pouco, ainda bem, tem, até porque eu sou uma das pessoas que estou batendo nessa tecla bastante, pô, aqui tem excelentes músicos, aqui tem excelentes compositores, excelentes cantores, tem produtores, tem estúdios, altura, então, é, dá para fazer o trabalho aqui, basta as pessoas quererem, e, e se ajudarem, até porque, vamos supor, é lógico que tem, compositor pode chegar a música lá, bacana, mas tem o Zé da Esquina, que está escondido lá no quintal, num bairro qualquer, e que ninguém quer ouvir a música do cara, mas se você pegar para ouvir, tem coisa boa lá, é, porque o pessoal tem mania de ouvir nome, ah, quem que compôs, fulano, então, não, tem que ouvir de todo mundo, é, ouve lá, e, a gente já falou, na cena autoral em BH, a gente tem vários projetos coletivos, né, bastante, os bambas, o balairo de bambas, o reduto de compositores, o Lago Sons, do Betinho Monedo, do Rafa, do Eduardo, do Vinícius Mineiro, uma boa também de composição, tem um projeto rodando também, no Mercado Alagoinha, lá, com o St. Ricardo, faz milagre, não vai ir, vai ir a pelo, a cena autoral, tá, muito bacana, muito legal, é, eu bato nessa tecla, enquanto tiver, alguém levantando a bandeira, ela vai tremular, não pode parar de levantar, vamos juntos, é, eu sempre, bom, eu queria falar do seu trabalho mais recente, o Gugud Souza na intimidade, fala pra gente, com, não, esse trabalho, eu tive uma falha muito grande com esse trabalho, porque eu não, eu não tenho serviço, de marketing, então o marketing deveria ser meu mesmo, então eu sou, muito devagado nisso aí, então eu não divulguei muito esse CD, eu, eu fiz o CD, coloquei no YouTube, coloquei em todas as plataformas digitais, desde o CD fisicamente, pra muita gente, mas eu não, fiz aquele trabalho macio de divulgação, agora eu comecei, passar pras pessoas, e mandar e tal, aquele negócio todo, e pinto a oportunidade, de eu participar do programa Show Livre, que é em São Paulo, e, e é um programa internente, que vai pro Brasil, que os grandes artistas já participaram, Bélicos, o Diego, o Ferruzo, e por aí vai, e eu, que show, e eu vou lá, desde outubro, eu vou estar lá, e, aí eu vou cantar minhas músicas, que massa, aí, tô levando uma banda, a gente tá ensaiando, pra chegar lá, aí eu vou mostrar minha cara, e mostrar minhas composições, e de lá, quem sabe, aparece um artista, que diz, pô, discada de música, pô, quem sabe, vamos gravar. Essa produção, essa divulgação, nunca tá de novo, você já foi lançado, mas você pode fazer um... tem que dar um up aí, nesse processo, porque eu sou, o que acontece, eu sou uma pessoa de multitarefas, isso aí, minha esposa reclama demais, eu tenho meu emprego difícil, mas faço um negócio aqui, faço um negócio ali, mexo com música, e... Só na correria? Sim, sempre. O esposo fala, você não vai parar não, fala, vou, o dia que eu morrer. Mas a música, tá sempre andando do lado de tudo, eu não consigo, parar de, com a música, até porque, a, a, eu ia parar com a música em 2008, foi o primeiro CD do Nascidos, que a gente tava gravando, até era nós mesmos que tivéssemos, que tivéssemos executando, e eu ia parar. Aí, eu distribuí o CD pra um monte de gente, e eu vi o pessoal, começou a cantar, e eu dei o CD pra minha chefia, pro pessoal da empresa, e um dos donos, ouviu o CD, e gostou pra caramba, falou assim, cara, essas músicas é sua mesmo? E se é, ele, você não tá falando mentira, não, não tô não, então eu vou mexendo assim, mas você tava tonto, ele me ligou num sábado, de tarde, tonto, eu falei, esse cara, esse cara é uma conversa de zona, aí, não falei mais nada, chegou na segunda-feira, ele me chamou na sala dele, falou assim, o nome dele é Sérgio, falou assim, Alexandre, essas músicas são mesmo? eu falei, é, cara, ele falou assim, eu vou me vestir em você, cara, eu falei, você tá falando sério? ele falou assim, ele falou assim, que isso, cara, suas músicas são muito boas, não tem como você ficar, nesse dia, aí, eu falei assim, pô, agora eu não vou parar mais, você te voa, e achei alguém que, que acreditou no meu trabalho, aí, perguntou, como faz pra estourar isso aí, eu falei assim, não sei, eu vou pegar um contato, aí, a gente vai na rádio, aí, fomos na extra, na época, colocar, aí, o cara, pô, pousando nos receber, colocando o CD pra rodar lá, nesse dia, foi muito engraçado, porque, o CD começou a tocar, e todo mundo calado, dentro da sala, umas quatro pessoas dentro da sala, o CD tocando, o cara tocava, uma vez, a música pro lado, eu vi, outra música pro lado, na hora que acabou, tudo ali, o CD tá muito ruim, aí, eu olhei assim, ele tá mal gravado, tá mal tocado, as vozes tão desafinadas, o deck tá todo desafinado, mas, tem um detalhe, que eu vou falar pra vocês aí, gente, que, além de tudo, você já estuna a flor, quem compôs essas músicas? Aí, eu falei assim, foi eu, eu falei assim, você é bom pra caramba, compor um cara, ele melhora, tentando mais essa gravação, e faz uma gravação, mais adequada, porque as músicas são boas, vai caramba, você tá de parabéns, como compositor, aí, então, outra indicação, então, tem que continuar com o ponto, aí, eu falei, aí, meu negócio é com o ponto, eu continuei, eu continuei, e tô aí até hoje, a turma lá, sempre me incentivando, o pessoal do trabalho, todo mundo sabe, que eu mexo com música, eles me incentivam bastante, inclusive, eles me chamam de artista, ela falou, artista, e os caras falam, as músicas você faz, não tem condição, não tem amigos meus, que às vezes pegam minhas músicas, que postam, eles já postam por si próprios, e falam assim, pô, essa música você tem que mostrar, você tem que mostrar, e eu tô aí batalhando, e aos pouquinhos, tô encontrando a turma, que vai gravando as nossas músicas, e eu também, eu sou muito aberto, nunca, tem esse negócio só de compor sozinho, quem me chama pra compor, ou eu vou, uma parceria mais feminina, sempre, e às vezes tem gente, que nem compõe, que fala assim, eu tenho uma cartinha aqui, eu posso te mandar, pra você pôr uma música, já fiz várias desse jeito, show de bola, e sai um música bacana, graças a Deus, beleza, nós vamos deixar aí, na descrição do vídeo, as redes sociais do Gugu, pra comprar o trabalho, lá no canal do YouTube, eu tô no YouTube, eu vou cd, o Gugu de Souza Intimidade, tô no Instagram também, o Gugu de Souza, e no Facebook também, com a página normal, do Gugu de Souza, não tem, como é que fala, não tem nada disso, precisa, sabe que precisa, precisa, mas a gente vai deixar aí, na descrição do vídeo, o YouTube, o Instagram, lá pra compor, o trabalho do Gugu, sim, obrigado pela força, viu, que Deus, continue dominando o seu trabalho, esse trabalho, é, é, muito difícil, enquanto a pessoa, se quer abraçar essa causa, é, e, não só você, como tem outros aí também, por aí, fazendo esse tipo de coisa, e a gente que é músico, só tem a agradecer, a gente agradece, essa oportunidade também, eu, a oportunidade, eu tenho que agradecer muito, e agradecer a Dersilha também, que me indicou, que me falou, que falou do meu trabalho, que me procurou, perguntou se eu queria, eu falei, poxa, você quer me perguntar se, a Dersilha é fantástica, se uma galera tá falando, tá doido, eu quero ir lá, e aí, vamos mandar uma música aí, que o pessoal vai lá, o que você vai mandar aí? Vamos mandar uma música, que eu fiz com o Evandro Melo, que chama, Estranho Desejo, Faz amor comigo, que depois me esquece, como se o amor, não fosse nada pra você, que estranha o desejo, que me enlouquece, quero me livrar, do sentimento que me faz sofrer, do tempo eu mudo, tentando me conter, a vontade se aflora, quando vejo você, quero me entregar, de corpo inteiro, ao sentir o teu gosto, só faço me esquecer, se o mundo dá voltas, tira em torno de você, quero te amar, sentir teu cheiro, me entreguei de corpo e alma e você, do meu corpo só quis desfrutar, mistura de amor com prazer, não consigo me libertar, me entreguei de corpo e alma e você, do meu corpo só quis desfrutar, mistura de amor com prazer, não consigo me libertar, ela faz amor comigo, não consigo me libertar, não consigo me libertar, vou convidar o pessoal aí também, que o espaço está aberto, muito bacana. Sala de gravação, sala de ensaio, tudo de primeira qualidade. Gugu, mais uma vez, sucesso meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto, a resposta do balaio está sempre aberta. Obrigado. Espero voltar mais vezes. Vamos sim. Valeu galera, fui. Obrigado.